A entrega das boinas marca uma nova fase para os alunos do curso de formação de soldados da Polícia Militar na cidade de Teófilo Ottoni. Após o dia 25 de fevereiro, quando eles ingressaram na corporação, eles passaram por várias etapas, vários treinamentos para chegar até aqui e hoje curou essa parte com o fardamento. Hoje eles passam a fardar, passam a usar o que a gente chama de segunda pele, que é a nossa farda. E logo no dia 4 de junho, eles já estarão sendo empregados aqui nas ruas de Teófilo Ottoni. Treinamento difícil, combate fácil. Sempre, sempre isso, Elvis. A formação do Policial Militar é uma formação muito rígida, muito firme, até para agregar alguns aparelhos, principalmente a resiliência, formatar resiliência no cidadão policial militar. Então, esse primeiro momento é, sem dúvida, o momento mais difícil para o nosso soldado de segunda classe. Então, um curso de duração de nove meses, os três primeiros meses a gente considera realmente o momento mais difícil, alguns pedem baixa. Então, a gente demarca com a entrega das boinas, com essa solenidade, a presença dos nossos soldados de segunda classe, jamais preparados para o restante do curso. A rotina puxada exige conhecimento e vigor para a conclusão do curso. O curso é feito por diversas matérias que englobam assuntos de direitos humanos, direito penal, direito penal militar, tiro policial, defesa policial. Matérias que o nosso militar necessita para uma prestação de serviço de qualidade para a sociedade mineira. Como é que está dividida essa escolinha de 2022? O curso de formação de soldados de 2022 é dividido de três pelotões, onde atualmente nós temos 56 discentes distribuídos nesses três pelotões. Quem chegou até aqui, como soldado aluno a Morim, respira aliviado e orgulhoso. A entrega da boina representa muito para nós aqui, alunos do curso de formação de soldado, porque representa a vitória aos desafios iniciais do curso, que é um curso muito puxado para quem está aqui. Representa também uma vitória de ter conseguido chegar até esse momento. É um marco para todos nós e também representa os desafios que estão por vir, que serão muitos ao longo da continuidade do curso, que ainda restam sete meses e da nossa carreira, 35 anos aí pela frente. E para quem veio de longe, de outro estado, para ver o filho pela primeira vez fardado, fala com emoção desse momento. É uma emoção muito grande, né? A gente compartilhar do desejo dele de servir a pátria de alguma forma, né? E assim, a gente vê a realização do filho, é uma realização para a gente. É um momento emocionante, eu sinto que ele está se realizando, né? Eu não falo realizado já, porque está no início, né? Está começando agora, mas eu fico muito feliz de saber que ele conseguiu, chegou até aqui. E é um prazer para a gente, como família, estar presente nesse momento. E é um prazer para a gente, como família, bandeira do Brasil. E é um prazer para a gente, como família, bandeira do Brasil. E é um prazer para a gente, como família, bandeira do Brasil. E aí Tchau, tchau.